BMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 20 de junho de 2023, estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro nessa terça-feira, que começou a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E na parte da manhã, o Copom já fez toda a análise da conjuntura, já se reuniu para debater o cenário econômico em que se encontra o Brasil, justamente para sustentar os argumentos que vão utilizar na definição da taxa de juros amanhã. O mercado financeiro, isso a gente já tem falado há algum tempo, precifica a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano. E o que se espera é que o comunicado seja um pouco mais leve. O comunicado tenha um tom um pouco mais dovo, acho que possa sinalizar pelo menos quando vai começar a trajetória de queda dos juros aqui no Brasil. Inclusive, esse ponto, essa questão da taxa de juros tem movimentado muitos ânimos lá em Brasília. Inclusive, agora há pouco, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre o assunto. O Rui Costa comentou que o Campos Neto tem um projeto econômico que, inclusive, foi derrotado nas urnas e que é a favor de mudar a lei de independência do Banco Central para fazer aí como em outros países, que vai ter que esperar para substituir o presidente do Banco Central. O Rui Costa falou ainda que quando a inflação está cedendo e o juro permanece alto, isso significa que o juro real vai ficando cada vez mais alto. E isso acaba trazendo consequências para a economia, consequências também para todo o mercado brasileiro. Claro que a gente já viu toda essa movimentação dentro do governo, de muitas críticas, de apontamentos ao trabalho do Banco Central, principalmente por conta da manutenção da taxa de juros em patamares mais restritivos, por um bom tempo, diga-se de passagem. Desde o ano passado, o juro já se encontra nesse patamar de 13,75. E, segundo o próprio ministro Fernando Haddad, disse ontem, por ele, na visão dele, o juro já teria começado a cair lá no mês de março. O que a gente sabe é que o Banco Central leva muito em consideração não só a trajetória de inflação, mas também em questão fiscal, moeda, cenário internacional, uma série de fatores que sustentam ou subsidiam a tomada de decisão pelo Banco Central. E, claro, o Banco Central, um órgão técnico, como diz o Roberto Campos Neto, que tem um colegiado que toma essa decisão. Bom, vamos aguardar até amanhã para saber o que vai acontecer. Mas outros temas muito importantes também estão no radar dos investidores, porque estava previsto para hoje a votação, a análise do texto do arcabouço fiscal na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E essa avaliação, essa análise acabou sendo interrompida, suspensa, porque integrantes da Comissão de Oposição ao Governo pediram vista dessa matéria e, possivelmente, somente amanhã é que o texto vai ser analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Enquanto isso, os governistas, os senadores que estão tentando destravar essa pauta, destravar essa agenda, dizem que essa análise, esse pedido de vista, tem que ser muito rápido para liberar a pauta rapidamente para ser votada. Enquanto senadores de oposição defendem aí que precisam de um pouco mais de tempo para entender um pouco melhor esse tema, esse assunto, e aí sim poder liberar para colocar em votação no plenário. A gente lembra que já existiu uma grande discussão a respeito do arcabouço fiscal, não somente por conta de estar na Comissão de Assuntos Econômicos ou não estar na Comissão de Assuntos Econômicos, mas sim pelo fato de retirar do limite de gastos o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também aquela mudança de apuração do IPCA, onde essa mudança de apuração de julho do ano passado a junho desse ano para janeiro desse ano até dezembro desse ano, poderia abrir um espaço de cerca de 40 bilhões de reais para o governo gastar dinheiro, justamente por conta dessa mudança. Na apuração anterior era cerca de 3,5% de inflação, depois, na nova forma de apuração da inflação, mais de 5%, quase 5,5% de inflação, o que poderia abrir essa possibilidade de mais gasto do governo. Bom, tudo isso tem mexido com as expectativas, tudo isso tem mexido com o mercado financeiro, que hoje cai 0,37%, mas ainda sustentando os 119 mil pontos, embora na mínima intradiária chegamos a tocar ali os 118 mil 415 pontos, mas o mercado, o Ibovespa, voltou ao patamar dos 119 mil pontos e, claro, muito sustentado por algumas empresas que estão nesse cenário mais otimista. Claro que a gente tem a Vale caindo 2,5% depois de uma mudança no preço da comode, queda no preço da comode do minério de ferro lá na China, mesmo depois do corte da taxa de juros lá no país asiático para tentar estimular a economia. Para entender um pouquinho melhor sobre todas essas movimentações, para entender um pouquinho melhor sobre essas movimentações do mercado e, claro, toda essa situação envolvendo o arcabouço fiscal e taxa de juros, a gente vai conversar aqui com o time que hoje está meio desfalcado, mas estamos aí, né, jogando com 9, mas sempre para frente o nosso time. E aí, Marcos Aravalho, muito boa tarde, tudo em ordem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Podemos dizer que é fórum qualificado, né? Então, hoje estamos aí com um time desfalcado, mas também a gente aproveita para dar um foco um pouco não só no cenário macroeconômico, como também na análise das ações aqui passadas, até algumas recomendações, opiniões nossas aqui. Até já vou aproveitar, Felipe, a brecha, deixar um ponto que é importante a gente destacar hoje, o desempenho da JBS, novamente no destaque positivo. Já vou começar por esse tema. Então, ontem a gente estava acompanhando aqui no BMC Market, à tarde, e falou, pô, mas o que está acontecendo com a JBS? O que intriga? Antes de falar de cenário econômico, de arcabouço, vamos falar um pouquinho sobre as ações. Você deve estar acompanhando também no mais um dia seguido de valorização. E ontem a gente procurando. Teve uma notícia, mas uma notícia, de certa forma, muito marginal, pequena, em relação ao investimento. E eu deixei claro alguns números, falei, pô, não é por esse motivo. É lógico que é uma notícia boa, fazer investimento, atualizar as plantas, enfim, ser mais produtivo, mas isso é extremamente rotineiro. Você faz parte de qualquer companhia, principalmente de uma companhia do tamanho, do porte da JBS. E o mercado de carne dela aqui no Brasil, para o grupo, para o consolidado, é relativamente pequeno. Mas, possivelmente, de novo, não vamos deixar aqui nada direcionado, mas, possivelmente, talvez há informação, uma possibilidade, depois, à noite, a gente ficou sabendo como foi confirmado, o anúncio, de fato, de uma farta distribuição de dividendos. Com o fechamento de ontem, somente essa distribuição de dividendos que ainda vai acontecer, a gente está falando em torno de 6% de dividend yield, um pouco mais, um pouco menos, dependendo um pouco do preço, mas em torno disso. Então, é uma distribuição bilionária da companhia. Para mim, a preocupação pode afetar um pouquinho o nível de alavancagem, mas não vai distorcer completamente, não é esse valor de dividendos que vai distorcer essa saída de recursos da companhia. Então, os investidores, provavelmente, assim como a gente viu em Petrobras, assim como vimos em várias ações, os investidores procurando esse tipo de empresa agora e querendo aproveitar também essa distribuição de dividendos. Então, com certeza, ontem e hoje, o principal argumento é essa, mais de 2 bilhões de reais sendo distribuídos pela JBS. Ontem sem saber, hoje já com conhecimento de causa. Então, a gente fica naquela, pô, sobe no boato e continua subindo no fato. Aqui é uma nova versão dessa frase. Pois é, o Marcos Aravalho. E até porque, quanto mais sobe, mesmo se chegar nos 20 reais, dá 5% de dividend yield, que não é tradicional, assim, para muitas companhias. Quando a gente vê uma distribuição, cada de 1%, 2%, às vezes, mas 5% é um yield bastante interessante. Exato. Tem muita gente que compra Itaú, por exemplo, Bradesco, Itaúsa, falando, ah, mas eu compro eles porque eles são bons pagadores de dividendos. O dividend yield da Itaúsa e Bradesco não vai muito além dos seus 5%, 6%. Num ano super otimista, entrega um pouco mais, um pouco menos. Agora, o que me chama a atenção é que é justamente isso. Se eu pegar o valor financeiro para o termos, primeiro ponto, a gente, vamos dar um passo atrás no caso da JBS. O primeiro trimestre foi muito ruim por conta de fatores sazonais, típicos do setor e as margens extremamente apertadas. Vai melhorar agora? Esperamos que melhore no segundo trimestre, mas não vai ser, não tende a ser nada radical. Agora, então, primeira coisa, no lado do copo meio vazio. Pô, a empresa está distribuindo dividendos no momento que a sua geração já está, na minha opinião, poupando esses recursos, não distribuindo dividendos. Então, e o segundo ponto, copo meio cheio. Como as ações estão extremamente depreciadas, descontadas em Bolsa, uma distribuição que não é um valor muito expressivo para o tamanho da JBS, mas como a ação está tão depreciada, tão desvalorizada, que torna-se um dividend yield de 6%, que é o famoso conceito que o Felipe já domina aqui super bem, que é o famoso dividend yield on cost. Então, depende do preço que você comprou a sua JBS. Mas como está super depreciado, uma distribuição dessa torna-se até um dividendo bastante atrativo. Então, e a terceira questão, vamos deixar aqui para a audiência, que eu já debati aqui em termos de teoria, vamos colocar aqui teoria da conspiração, mas utilizem os termos. Lembrando que a JEF, o grupo controlador, pode ter interesse em outros ativos. E uma das formas também de levantar recursos é ver a distribuição de dividendos das suas controladas. Então, deixamos aí para a audiência interpretar essa minha frase. Coloca um dinheiro para dentro, assim como a gente vê em Petrobras o governo se beneficiando muito da distribuição dos dividendos, porque coloca para dentro do caixa do governo, e aí ele pode fazer o uso que bem entender, de repente tem essa perspectiva também. Mas, Marco, a questão da JBS, pensando nesse valor, e aí eu queria saber a sua análise, 2,2 bi é um valor importante e relevante na estrutura do capital da empresa para ser distribuído e levando em consideração, de repente, uma alavancagem, uma dívida que a companhia tem. Isso pode impactar, inclusive, no operacional da empresa, essa distribuição se não for empregado em capex ou for empregado em qualquer outro tipo de investimento que a companhia necessite fazer, ou desalavancar, enfim, que seja? É, acho que 99% das empresas, nesse momento, primeiro trimestre, segundo trimestre, estão preocupadas na outra ponta, estão preocupadas em se desalavancar. Então, com certeza vai prejudicar a alavancagem da companhia. Vai ser algo relevante, vai ser algo que mude o patamar de alavancagem da companhia? Não. Mas, com certeza, vai piorar a alavancagem. A gente vai ver agora no segundo trimestre, que a gente vai já ter, possivelmente, já esse impacto, ou no terceiro trimestre, mas a gente faz conta. Então, vai ter um impacto na alavancagem. Então, essa é a minha leitura negativa. As empresas, se eu ligar para todo o diretor financeiro hoje, estão preocupadas assim, Marco, o custo de capital, a minha alavancagem hoje, deveria ser menor. O custo de capital está muito alto. O que eu preciso fazer nesse momento? Reduzir a minha alavancagem. Então, se você pega o caixa e distribui para o acionista, você aumenta a sua dívida líquida, que a gente chama. Então, é a dívida bruta, mas somado ou retirado o valor que você tem no caixa. Então, essa é a dívida líquida. A dívida líquida vai subir automaticamente da JBS. Algo expressivo? Não. Não precisa se preocupar com isso? Não. A empresa vai quebrar, vai ter um risco, piora do rating? Não. Mas vai piorar seu nível de alavancagem. Então, esse dinheiro poderia ser destinado para reduzir dívida, para fazer investimentos, está sendo distribuído para os investidores. Qual que é a minha preocupação? Porque se eu olhar para o resultado do primeiro trimestre, a companhia destruiu muito o caixa. A geração de caixa líquida da companhia foi muito negativa. Então, é nesse momento que você deveria estar poupando o caixa. E não, ou se você teve o primeiro trimestre, ou, de novo, fazendo já aqui uma projeção e algumas expectativas. Ou eles estão vislumbrando um segundo trimestre, um segundo semestre, muito melhor, com uma geração de caixa, que eu acho que ainda é cedo a gente vislumbrar esse resultado. Não vamos ver nesse segundo trimestre. Mas me chama a atenção, porque o resultado do primeiro trimestre, em termos de geração de caixa, foi muito ruim, muito negativo. E você vê, além disso, como a distribuição de dividendos relativamente grande, talvez, se eu fosse, ou se colocando aqui na pele de um diretor financeiro, eu falaria, não, nesse momento é de segurar a caixa. Até vou fazer um paralelo aqui com uma ação que a gente acompanha, a gente tem recomendação que é a Taurus. Muita gente nos pergunta, Marco, mas a Taurus precisa distribuir muito de dividendos, a família Barsi tem, eles são realmente players de dividendos, eles gostam muito de dividendos. Pessoal, a última conversa, as últimas conversas que a gente teve com o diretor financeiro da companhia foi justamente esse mesmo recado. Ele falou, Marco, eu tenho condições de distribuir, eu tenho caixa para isso, eu tenho alavancagem para isso, eu tenho estrutura de capital para isso. Vou distribuir? Não. Porque o ano de 2023 ainda é um ano bastante difícil, com juros muito altos. Eu estou passando uma restituração gigante agora que eu estou terminando, agora que eu estou com uma fase melhor. Então, as empresas na sua grande magnitude estão poupando caixa nesse momento. Então, a minha crítica é um pouco desse lado. Mas é lógico que todo investidor, como a gente estava vendo a ação ontem e hoje, gosta de dividendos. E a ação vai reagindo bem até a data X, se eu não falo na memória, está chegando em breve, tem mais alguns dias, mas essa é a visão. Não, 22 é com, 23 é X. A última data para você ter direito a essa distribuição. Então, se você quiser receber esse dividendo, como o Felipe falou, até o dia 22. Já com o preço de hoje, ainda é um 5% dividend yield. Marco, eu lembrei de uma coisa agora, só rapidinho antes da gente mudar de assunto, que tem algumas pessoas que eu conheço que gostam de pegar esse movimento e vender antes da data com, antes da data X, na verdade. Ou no dia seguinte, na data X, na verdade. Não, na data com mesmo. Para não pegar o dividendo. Para não pegar o dividendo. A gente estava até comentando ontem, subiu 5%, hoje sobe mais quase 5%. Você pegar nos últimos, vai, sei lá, um mês mais ou menos da JBS, ela subiu 20%, 20 e poucos por cento. R$3,00, R$2,00, R$3,00. Então, você pega essa valorização e aí sai antes do dividendo, porque depois vai ter o desconto e tal. Não sei se é uma estratégia muito interessante, mas para falar bem a verdade, eu conheço algumas pessoas que fazem isso. A gente tem teorias e teorias, mas a verdade é, se a gente olhar para a JBS, a gente vai ver, vamos pegar essas duas referências. A JBS, entre hoje e ontem, as ações subiram quase 10%. Se olhar para a Petrobras, acontece a mesma coisa. Acontece que o investidor, pessoa física, institucional, todo mundo gosta de dividendo. Então, todo mundo vai correr para comprar. Tem uma teoria de finanças, depois eu até posso trazer mais detalhes, mas eu teria, traduzindo ao pé da letra, enfim, uma tradução espontânea, seria uma tradução como se fosse a teoria do pássaro na mão. Então, o investidor, ele quer saber do dividendo na mão dele, não no dividendo no caixa da empresa. Então, eu prefiro muito mais o dividendo. Se a empresa tem R$100 milhões, eu prefiro muito mais R$100 milhões na minha mão, distribuído para os acionistas, do que R$100 milhões lá no caixa. Porque também tem uma outra teoria financeira que diz que se a empresa tem muito caixa, esse caixa vai ter imposto de renda. Então, é ineficiente. É melhor deixar na minha mão se a empresa não sabe o que fazer. Então, tem essa teoria, se eu não teoria do pássaro não é um investidor no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, principalmente, se você olha 100 anos, o mercado americano adora esses movimentos de realmente pegar os dividendos. Agora, acho que o mais importante que eu digo, nenhuma empresa, por isso que me chama a atenção o caso da JBS, mas nenhuma empresa, vamos pegar o caso da Petrobras, você vê que as ações não pararam. Passou a data X e mesmo assim continua. Continua subindo, já está quase R$31. Então, nenhuma empresa, vamos pegar o caso da Petrobras, distribui muito dividendo, 5%, 10%, 20% de dividend yield, se estiver dando prejuízo, se estiver com muita alavancagem, se estiver com muita dívida, se estiver com uma estrutura de capital ineficiente. Então, tem um pouco dessa teoria de dividendos, mas também tem imposto. Se a empresa está distribuindo dividendos, isso é porque ela vai continuar entregando bons resultados. Então, eu acho que a Petrobras está muito mais no caso 1 do que no caso da JBS. Por isso que me chama a atenção. O momento da JBS não é o momento de sair distribuindo fartos de dividendos. Então, essa é a minha, olhando para os resultados do primeiro trimestre particularmente. Mas, mais uma teoria aqui de finanças. De novo, está certo, está errado? Você consegue provar dos dois lados. E tem muita gente que compra, que eu conheço, que vende na data X, e tem muita gente que compra, mas carrega, como eu estava vendo a Petrobras agora, carrega pelos próximos dias depois da data X. Então, no caso da Petrobras, mostra que o movimento continua, é comprador. Boa. O Saravalli, a gente estava falando de alavancagem, a gente estava falando especificamente da JBS e todo esse movimento de distribuição de dividendos, mas saiu uma notícia também hoje sobre um processo de venda e aluguel de imóveis por parte do grupo Pão de Açúcar. Aquele sale and lease back, que vende o ativo, o imóvel, mas continua ocupando o lugar, pagando aluguel para o comprador. Inclusive, é um movimento de desalavancagem da companhia para reduzir dívida, embolsar uma grana para poder colocar operação. Muita gente tem falado, ou pelo menos eu tenho lido aqui, a respeito do Pão de Açúcar, de ter vendido ou se desfeito de ativos importantes da companhia, como o próprio Açaí, que fez o spin-off, também agora vendendo imóveis, vendendo ativos, tem aquela questão da fatia lá do Cassinô, da Senova, enfim. Grupo Pão de Açúcar, quando vai fazendo esses movimentos para tentar, lógico, ter uma operação um pouco mais enxuta, ter um movimento de uma gestão um pouco mais ativa da sua operação, acaba colocando, de repente, uma pulga atrás da orelha dos investidores para saber se aquilo que sobrou realmente vai trazer o valor esperado pelo acionista. Como você percebe esses movimentos, Saravalli? Hoje sou eu com tosse. Hoje o Cabral passou para você. É, mas acho que tem também... Vamos voltar um pouquinho aqui para a teoria, que acho que também tem duas teorias importantes aqui. Vamos pegar o caso do controlador e também um pouco da estrutura de ativos. Existem algumas teorias novas de finanças que chama-se asset light. Ou seja, eu não preciso dos ativos. O meu valor, o meu serviço, do Pão de Açúcar particularmente, está o quê? Comprar bem e vender bem. Então você não precisa ter uma gôndola, você não precisa ter um prédio, uma loja, você não precisa... Isso não faz parte dos ativos. Então essa é uma teoria relativamente nova de finanças que mostra que você precisa ter um asset light. Agora, imagina numa crise. Vem a crise. Você vai ficar sem comprar bem, sem vender bem, você vai comprar mal, vai vender mal numa crise. E aí o que acontece? Se você não tem ativo, você fica sem liquidez. Imagina que no meio da crise você tem um prédio, por exemplo, você fala assim, mas pelo menos eu tenho um prédio. Se eu precisar, eu vendo ele, faço um caixa rápido. Então essa é a primeira teoria. Então eu sempre falo, se você for montar uma carteira de investimentos, você tem vários pontos para ver. Aqui a gente está falando só de estrutura de ativo e passivo. Então você pegar só empresas que são asset lights, que não têm um ativo, de repente você chega numa crise. Mas e aí, quem tem liquidez agora? Ninguém. Eu estou vendo, por exemplo, eu até estava conversando com o pessoal provocando a gente para estudar um pouquinho de Paine. O Paine é um dos bancos também que tem uma estrutura de ativos ali imobilizado e vem dando liquidez e vem ajudando. Passou com dificuldades e está conseguindo liquidez em alguns ativos imobiliários. Então esse ponto é uma discussão. Não existe certo ou errado. Melhor empresa que não tem ativo, melhor empresa que só tem ativo imobilizado. Ativo imobilizado é ruim, porque você tem que dar um retorno para esse ativo e às vezes você não consegue o retorno ideal. Aí o segundo ponto que vai também ao encontro também com o Pão de Açúcar é sempre aquele momento. É melhor empresas com um controlador bem definido ou melhor empresas com um controle pulverizado. Não tem certo ou errado. Mas se tiver uma crise, quem vai estar lá ajudando a aumentar o capital, enfim, ajudar, vai ser o controlador. O controle pulverizado pode acontecer também, que é o caso da Vale. Hoje a Vale não tem um controle definido, mas também você pode ter um acordo de acionistas, pode ter um, enfim, acionistas maiores ali dentro da gestão. Então acho que são esses dois pontos. Não existe certo ou errado. Lembra quando aconteceu o IPO do Carrefour, o Carrefour colocava ali no seu prospecto justamente esse ponto. Eu tenho bons ativos, a gente sabe aqui perto da região da Paulista, dos jardins aqui, tem muito shopping, enfim, que eram antigas lojas do Carrefour. O Carrefour conseguiu monetizar bem esses ativos. Se ele não tivesse o ativo, não conseguiria monetizar, transformar em shopping, entre outros ativos. Então, de novo, é uma questão muito difícil, mas o conceito mais moderno de finanças é não ter ativos. Que é o caso do famoso Uber. O Uber é a maior empresa de carros do mundo, de transportes do mundo, que não tem um carro, né? Quantos carro o Uber tem? Dois, do presidente mais um. Só, né? E a maior empresa do mundo de transportes. O presidente ainda anda de Uber, né? É, também tem que andar de Uber. Senão tem que comprar um projeto. Mas é um conceito novo de ativos. E talvez se a gente perguntar para os nossos pais, avós, eles têm o conceito justamente inverso. Não, você precisa ter o terreno, você precisa ter a fazenda, você precisa ter ali o solo. E vai ver se eles erraram. Não, não é raro. Porque a famosa frase que o Alain Delano fala muito também, que quem tem terra não erra, né? Quem tem terra não erra. Então, vai contrariar ao longo do tempo, né? Você tem uma terra na mão que vai se valorizando. E se você precisar de liquidez, você tem pelo menos um ativo ali na mão, né? Tá certo. O Saravalli, e pensando em pares, assim, né? Quando a gente pensa no pão de açúcar, né? Talvez não seja exatamente a mesma coisa, mas a gente pensa no Carrefour, como você falou, no Açaí, Grupo Mateus e tudo mais. Como que está esse posicionamento e a perspectiva para esse setor de varejo de alimentos nesse cenário que já está tirando um pouco da inflação, né? Muita gente fala, pô, a inflação está caindo, mas não a inflação do meu mercado, que continua tudo subindo. Mas como que você vê esse setor aí, essas companhias? Teoricamente, se a gente olhar no longo prazo, o setor de alimentos, ele tende a ser mais resiliente, né? Tende a ser mais previsível do que, por exemplo, bens duráveis. Vamos pegar o caso do consumo da renda, né? O consumo da população. Você pode adiar, postergar um consumo, uma troca de uma geladeira, né? De um tecido doméstico, mas você não pode trocar o seu alimento. O que você pode fazer é o drawdown, né? Ou seja, você pode substituir uma proteína, você pode substituir um carboidrato, mas você não vai substituir um almoço, né? Você vai fazer só alguma troca, enfim, nesse sentido. Então, tende a ser um segmento mais previsível. Agora, a gente aprendeu, acho que o mercado está aprendendo, principalmente em relação aos padrões brasileiros, né? E fica aquela questão, quem conseguiu acertar muito na tendência do atacarejo, acertou muito bem. Agora, questionamento é até quando, até quanto o atacarejo vai, tem espaço para crescer, e essa vai continuar sendo a tendência do brasileiro, né? O brasileiro soube utilizar muito esse conceito, mas será que é um conceito que vai sobreviver pelos próximos 10 anos? Será que daqui a 10, 15, 20 anos não vamos ter um conceito novo? Então, quem soube aproveitar, continua se destacando, né? E esse ponto em relação a consumo de varejo, consumo de alimentos, particularmente, deveria ser mais resiliente, mas, como o próprio ministro da Fazenda fala todos os dias, também a gente tem uma preocupação muito grande com o endividamento das famílias, né? Acho que é o grande debate agora no curto prazo. Então, endividamento das famílias, você acaba cortando aqueles bens não necessários, né? Como principalmente serviços, um streaming que você assina, uma TV a cabo, depois você acaba impactando também no seu consumo da sua cesta básica. Mas, em resumo, tende a ser um setor menos volátil, mas também é um setor muito, muito competitivo, né? Com margem muito baixa. Até um, só para fechar um ponto aqui, que é um gráfico também que eu deixei lá no Twitter hoje pela manhã, um estudo do Merrill Lynch, que ele mostra no primeiro trimestre, com os balanços do primeiro trimestre, as empresas, até pelo advento das lojas americanas, grandes empresas, quase a totalidade das empresas de capital aberto, financiando também os seus fornecedores. Então, isso é ruim para o capital de giro, mas isso também mostra como as companhias conseguem utilizar o seu balanço para conseguir também sustentar a liquidez dos seus fornecedores, dos seus parceiros. Então, isso pode ser que continue sendo um impacto agora nesse segundo trimestre. É um ponto importante que muita gente olha sobre receita, EBIT, mas a gente acaba esquecendo o capital de giro, que é super importante. Muita empresa vai consumir capital de giro para não deixar morrer também os seus fornecedores, seus parceiros. É importante ver essa linha, ou seja, o nível, a velocidade de pagamento está cada vez menor. Mesmo a Ambev, que é um gigante, historicamente demora dezenas, às vezes centenas de dias para pagar seus fornecedores, mas também está diminuindo um pouco. Então, até Felipe, deixo a lição de casa aqui para todo mundo que tem um amigo, ou se você mesmo for num bar, pergunta para o dono do bar, do restaurante, principalmente bares, em quanto tempo ele paga a Ambev? Eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês no ar. E o capital, é interessante, uma característica, o capital de giro da Ambev é uma das pouquíssimas empresas do Estado em bolso que tem essa característica de capital de giro negativo. Ou seja, a Ambev, pelo ser um gigante, ela recebe tudo muito rápido e paga seus fornecedores lá na frente. Mas também tem diminuído um pouco, mesmo a Ambev tem diminuído um pouco, isso sinalizando aí um cenário de aperto da linha de crédito, tem que dar liquidez para os seus fornecedores também. Maravilha. Ô, Marcos Aravalho, eu vou deixar você tomar uma aguinha aqui, eu vou trazer algumas informações importantes, justamente porque no começo do programa eu falei a respeito de algumas declarações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, porque ele estava sendo questionado sobre toda essa situação envolvendo reforma tributária, também a percepção dele a respeito da reunião do Comitê de Política Monetária. A gente sabe que o ministro Rui Costa tem uma interlocução bastante importante e ele é muito demandado, principalmente pelas duas casas legislativas, por conta dessa interlocução. Então a gente tem aqui que o ministro Rui Costa falando a respeito da reforma tributária, que está prevista para ser votada ainda no mês de julho. Claro que ainda tem muita discussão, ainda tem muita tramitação, articulação dentro da Câmara e também do Senado para que a reforma tributária possa sair, mas Rui Costa disse que o Brasil tem um sistema tributário de Robin Hood, ao contrário, que quer votar essa reforma tributária antes do recesso parlamentar. Lembrando que os parlamentares saem de recesso no dia 17 de julho e voltam só em agosto. Só que antes disso, pelo menos nesse período que estamos vivendo agora, existem as festas juninas e os parlamentares vão ficar aí pelo menos uma semana, duas semanas curtindo ou pelo menos em suas bases nas festas juninas e aí também a movimentação é muito baixa em Brasília, inclusive nessa semana a movimentação está muito baixa em Brasília justamente por causa disso. Aí ele, Rui Costa diz o seguinte, que quer votar a reforma tributária agora no primeiro semestre, agora até julho e no segundo semestre o governo vai entrar com a reforma tributária no sentido da renda. Diz também que com o desenrola quer reduzir entre 30 e 35 milhões de CPFs devedores, o aumento da demanda de devedores, o aumento da demanda no varejo, comércio e serviços em agosto e setembro. Vai haver um aplicativo para ajudar nessa situação aí da redução do endividamento. Como o Marcos Aravalho muito bem trouxe aqui, é uma das prioridades do governo, inclusive com essa situação envolvendo o desenrola, tem toda essa questão aí de tirar o pessoal, os brasileiros, do endividamento. Inclusive hoje foi publicado no Diário Oficial, né, aquela, o aumento, né, do valor que não pode ser mexido em caso de superendividamentos era cerca de 305 reais, foi para 600 reais, é o mínimo de sobrevivência, né, das famílias brasileiras e, enfim, aí o ministro Rui Costa falando sobre toda essa situação envolvendo o desenrola. Falou também, obviamente, sobre taxa de juros, sobre Selic, falou que agora o que falta para ter crescimento é a Selic, né, que num consenso, né, é um exagero o Banco Central manter o juro nesse patamar que espera aí pela queda da Selic para comemorar números de crescimento ainda mais expressivo o Rui Costa que sinalizou aí todo o PIB que foi colocado ou pelo menos trazido, né, desse primeiro trimestre com bastante força. Diz que vai retomar com responsabilidade os créditos dos bancos públicos e na semana que vem vai lançar o maior plano safra da história do Brasil. Tá de olho aí, né, Saravale? Plano safra maior da história do Brasil. Acho que dá um bom papo daqui a pouquinho para a gente conversar. você que estava puxando muito esse assunto do setor agro no Brasil com plano safra maior, com mais subsídios ou pelo menos crédito, né, para os produtores rurais. Talvez a gente tenha aí mais crescimento nesse setor estratégico da economia brasileira. Rui Costa falou também sobre o desequilíbrio no preço da tarifa de energia do Brasil. Quem ficou no mercado regulado assumiu sozinho o custo de distribuição e que precisa repensar cobranças nesse sistema de distribuição. O Rui Costa que participou aí do almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Tá certo? Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais Marcos Saravale, vai voltar com o nosso convidado também que já já está chegando por aqui para a gente debater esses e outros assuntos. Você que está aqui conosco continue com a gente porque o BMC Market volta já já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. Valtex. Bionn. Valtex. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem convívio de interesse. Será ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News. A maioria dos gurus financeiros estão por aí fazendo você acreditar que operar opções é difícil demais. Será mesmo? Meu nome é Raulinho Rossetti, eu trabalhei na XP por 11 anos, montei a área de produtos estruturados e por vários dias eu negociei mais de 1 bilhão de reais no meu teclado. Eu desenvolvi algo muito simples, que antes estava escondido apenas para grandes investidores que eu atendia. Mas eu resolvi abrir o jogo em uma websérie de 3 episódios 100% gratuitos. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no BMC Market dessa terça-feira ao vivo 3 horas e 9 minutos com os principais destaques do mercado financeiro nesse dia pré-copom onde a bolsa segue nesse movimento de baixa de 0,42%. 119.358 pontos. O Marco Saravalli tem um grande estrategista que eu sigo nas redes sociais que ele comentou inclusive hoje que talvez houvesse um movimento de correção porque o mercado a bolsa não sobe em linha reta. Hoje mais uma vez a gente está vendo uma correçãozinha. Depois da gente ter 3, 6, 7 pregões de alta consecutiva no comecinho do mês a gente até brincava que era proibido cair que a gente ia passar junho invicto. Os investidores resolveram colocar uma graninha no bolso e realizar um pouco dos seus lucros. mesmo assim uma alta bastante importante no mês e não sobe em linha reta evidentemente. Claro que o grande estrategista que eu estou falando é o Marco Saravalli que eu sigo nas redes sociais. Hein Saravalli? É natural movimento de correção a bolsa sobe cai e anda de alta. Eu até achei estranho hoje de manhã se a gente ver a notícia da China a China deu mais um alívio mais uma redução de juros e sinalizando estímulo liquidez. E aí vem as notícias negativas mas o estímulo veio pior do que o esperado. Caramba daqui a pouco vai ter na quinta-feira vai ser essa reclamação. O Banco Central não deve mudar os juros mas vamos pensar em agosto. Vai vir vai começar a queda de juros e não vai diminuir a taxa de juros em 1% de uma vez só 2% de uma vez só. E vai ter aquelas críticas mas esperava mais esperava um movimento mais rápido o que acabou trazendo um movimento global de preocupação por aqui não tem sido diferente. Mas são quedas aqui no Brasil no nosso Ibovespa extremamente saudáveis precisa acontecer imagina quando a gente principalmente analista técnico analista fundamentalista você tem um padrão de preço a ação da Petrobras está 30 reais vamos esperar voltar para os 29 talvez eu entre com mais peso na minha alocação se for para 30 reais você entra com um terço da posição então tudo isso é alocação é estratégia você já vê o papel subindo 20, 30, 40% você fala não vou entrar agora então tem um movimento estratégico principalmente até a gente estava falando aqui ontem de JBS mas os fundos eles vão entrando muito gradualmente esperando um movimento melhor de entrada vou pegar esse papel na máxima sozinho então é natural esperamos que tenham mais dias como hoje e de novo dias super saudáveis para ganhar fôlego e para engatarmos novas altas então é esperado vamos ver a reação na quinta-feira em relação ao Banco Central mas a gente tem falado todos os dias aqui no Market eu espero Marcos Sarvalho espero reações positivas na quinta-feira com uma possível sinalização de que o Banco Central dará ou seja sinais enfim argumentos para começar a sua redução dos juros não terá redução de juros amanhã não é esse o cenário base não é o que o mercado vem precificando mas esperamos reação positiva de novo a gente olha para algumas ações até que puxa o índice para baixo no caso de Vale mas do outro lado a gente tem uma Petro que não para de subir não é forte mas lembrando é um dos maiores pesos por aqui que acaba sustentando também o Ibovespa não cair tanto assim isso sinaliza a gente até já viu aqui no Market dias anteriores o quanto também os estrangeiros estão comprando várias ações mas eu continuo batendo a mesma tecla os estrangeiros na minha opinião continuam dando preferência à liquidez nesse momento as Mall Caps nem subiram ainda mas subiram 30% 50% mas algumas caíram 80% lembrando da matemática então se subir cair 90% ela precisa subir 900% para voltar ao mesmo patamar está subindo 50% até uma das ações aqui que hoje está subindo bem subindo mais de 10% que é podemos dizer que é uma micro cap está subindo mais de 10% ela já esteve a 20 reais e hoje estava a 1 real agora está a 2 mas Marcos subiu 100% em duas ou menos subiu mas ela estava a 20 reais ela tem que subir quanto para chegar até os 10 reais multiplicar mas 3, 4, 5 vezes está muito longe ainda de estarem precificadas mas na minha opinião estrangeiros sempre preferem liquidez e nesse curto prazo tem preferido Petrobras e Banco do Brasil estou sendo super simplista aqui mas continua uma força compradora muito forte nesses dois papéis uma coisa interessante que você comentou Marco logo de manhã também olhei esse corte de juros da China duas taxas de referência de empréstimos ali tirou 0,10% na semana passada já tinha tido corte na taxa de juros para estimular a economia estimular empréstimo de empresas estimular empréstimo de pessoa física e aí poder movimentar mais a economia falei poxa de repente vai ter alguma movimentação olhei no minério de ferro caindo aí comecei a ler montar cenário conversar com as pessoas e falar não é porque na China mesmo com todos esses estímulos o que está construído já está construído não vai precisar como que vai levantar mais uma cidade vai levantar quantos prédios depois desse estímulo seria um estímulo mais de consumo sei lá interno não necessariamente de imóvel de residência ou que necessite dessa construção então aí vem aquela coisa então Vale estava esperando o estímulo e veio e não levou ganhou mas não levou digamos assim então mas mesmo assim a Vale que sempre está dependendo dessa melhora no ambiente chinês quando vem uma notícia que a gente pode interpretar como notícia boa acaba não movimentando o papel da maneira que de repente os investidores desejam não traz o fôlego o suficiente todo mundo fala mas a Vale já deveria estar R$90 mas você não tem argumentos para subir com consistência e um outro acho que tema também que vai ao encontro desse assunto e tem sido publicado na China na Europa principalmente em relação à pirâmide etária e o Brasil também já está passando por isso muitos economistas dizem que a gente perdeu esse boom demográfico e agora daqui para frente é só para baixo a população as famílias cada vez menores quem tinha quatro filhos a próxima geração tem três filhos dois filhos um filho isso vai diminuindo a população vai ficando mais velha custando mais tem um peso muito grande não tem a produção então é só o lado negativo é só o ônus você não tem um bônus e pelo contrário a gente começa a ver alguns países é lógico que não é impacto de curto prazo mas a própria China alguns outros países que a gente começa a ver de reestimular o crescimento da população então não podemos falar nesse horário né Felipe mas vamos estimular o número de filhos é basicamente isso que muitas economias e isso é um problema muito sério em economia porque você tem a população que vai se aposentando como uma conta de um mais um mesmo você precisa ter alguém aqui que está entrando na força de trabalho para sustentar essa pessoa que está se aposentando se você tem um para um é uma relação muito ruim no começo você precisa ter uma base de dois para um três para um agora mudança da pirâmide etária ela vai começando a fazer assim você começa a ter um para um e se chegar e fizer assim que a população para cada pessoa jovem ali na atividade você tem dois aposentados não vai chegar nisso mas seria um número muito horroroso então algumas questões como o Felipe falou o prédio já está lá construído por que não vai construir o prédio porque você não tem a população crescendo você teve lá a decisão da China lá no passado outros países europeus principalmente decisão de não crescer a população e é um problema econômico que você não vai sentir em 23 depois de 10 uma geração para frente você começa a sentir os impactos e existem de fato políticas públicas em diversos países reestimulando a geração a criação de famílias maiores então tem um problema de fato econômico e o Brasil também deixou acho que o grande malefício do Brasil que o Brasil não soube aproveitar essa população muito jovem e agora também a gente vai envelhecendo aos poucos e as famílias vão diminuindo o famoso boom demográfico que a gente perdeu e agora é só daqui para frente diminuindo só se o Felipe tiver mais mais uma uma irmãzinha política do filho único Marcos Saravali assim como na China foi adotado em casa também me ligaram e eu respeito o Xi Jinping ligou lá em casa e falou vai ser uma só o Saravali o que a gente tem visto também é que assim falando ainda de Vale obviamente que muita gente fala mas Vale é aquela baita empresa redondinha com dívida ok com uma gestão ok distribui dividendos crescimento enfim muito redondinha a empresa com uma possibilidade bastante grande para você ser um investidor de longo prazo nela e claro que tem essa questão de ser bastante dependente dos movimentos de China olhando racionalmente da parte fundamentalista da empresa ok e os esses ruídos ou pelo menos esses cenários sazonais ali de questão da China por enquanto fazendo esse movimento para baixo da ação acaba também sinalizando o que pode ser uma oportunidade para investidores que não pegaram esse movimento porque eu lembro que a gente falava que vale a 66 67 70 reais inclusive se não me engano foi na semana passada a gente comentou que a Vale estava mais ou menos nesse preço aí e falo poxa mas aí depois chegou a 98 reais lá naquela naquela movimentação toda aí caiu poxa de repente pode voltar não sei se agora não sei se é por causa da China também mas enfim abre um espaço aí para quem não pegou pegar né sempre tem esses movimentos é sempre tem o até daqui a pouquinho daqui a alguns poucos dias a gente vai estar falando do balanço já do segundo trimestre dessas companhias né e aí eu trago aqui para vocês atualizar o que é a expectativa de resultado mas a a Vale eu sempre falo para todo investidor você precisa comprar uma empresa boa bem gerida se possível líder no mercado uma boa estrutura de capital bons executivos tudo isso você encontra na Vale agora você precisa também de argumentos para a ação se valorizar você precisa de argumentos para a ação subir se a gente não tiver uma alta consistente de milhares de ferro a Vale não vai apresentar uma performance aqui na Bolsa é lógico porque a gente olha para o longo prazo a gente vê uma perpetuidade o mercado precificando um minério muito mais baixo na perpetuidade daqui a 2, 5, 10 anos muito menor então isso você fala tem exagero aí tem tem exagero agora para curto prazo próximos 3, 6 meses se o minério não subir não tiver consistentemente dias de alta a gente não vai ter tem uma outra informação aqui que pode ser um driver mas de novo é um driver relativamente pequeno mas é um driver positivo um driver sempre ajuda é o caso da parte de base metals ali da da Vale está chegando muito próximo em relação a esse desdobramento e a gente está falando aí de cerca de essa participação 2,5 bilhões de dólares só para a gente comparar com o valor de mercado da Vale a gente está falando aí 4, 5% mais ou menos o valor de mercado da Vale então é um driver bom, positivo pode extravar o valor mas não é nada expressivo não vai ser isso que vai mudar o case da Vale aqui no curto prazo então mais uma informação para deixar no radar e esse mercado continua sendo muito dependente de China espero e vamos esperar novos estímulos da China sim mas é uma informação também que o investidor não pode ficar olhando para essa alocação com essa dependência com esse drive de curto prazo então essa relação que eu tenho ou quer ser acionista de Vale e se preocupar não se preocupar tanto com o dia a dia de curto prazo beleza o preço está muito bom continua muito bom bom o dividendo boa geração de caixa boa execução Marco mas vai subir amanhã a Vale a Vale não é para você então porque Vale a gente depende muito acho que quase única exclusivamente e tem um outro fator Felipe só para terminar tem o fator dólar também que a gente sempre lembra mesmo sendo o dólar como é da referência a gente sempre tenta traduzir para reais se a gente fizer essa traduzção para reais a empresa estará ganhando menos com essa atual valorização do real com essa taxa de câmbio mais baixa maravilha Marcos Saravalli dando aula de Vale aqui como sempre e agora são 3 horas e 22 minutos já vamos chamar o nosso convidado está preparado aqui para esse nosso bate-papo o Matheus Pizzani que é economista da CM Capital muito boa tarde Matheus seja bem-vindo aqui ao BMC Market boa tarde boa tarde para você boa tarde para vocês boa tarde a todos que nos acompanham agradeço o convite para estar aqui mais uma vez conversando com vocês e é claro a audiência muito bom nossa satisfação recebê-lo aqui o Matheus hoje começamos aí tivemos o primeiro dia da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central análise de conjuntura uma série de fatores levados em consideração pelo Banco Central e possivelmente a gente vai ter amanhã manutenção de taxa de juros queria saber sua visão sobre esse cenário porque existem muitas pressões em cima do Banco Central é uma inflação que está desacelerando é um arcabouço fiscal que tende a passar no Congresso Nacional uma possibilidade de reforma tributária enfim uma série de fatores importantes que podem mexer com a percepção de risco do Banco Central que estão se alinhando e a pressão obviamente existe em cima dos diretores e do presidente do Banco Central como que você está vendo esse cenário como que você está imaginando essa reunião do Banco Central e o comunicado que teremos amanhã ótima pergunta desde a última reunião do Copom para cá não faz tanto tempo mas parece que o cenário mudou completamente e essa talvez seja a reunião mais aguardada pelo menos no intervalo de um ano já que como você colocou a gente tem essa expectativa agora não que a taxa caia ela provavelmente vai ser mantida nessa próxima reunião mas existe toda essa expectativa em cima de uma possível sinalização do comitê de que nas próximas reuniões eles comecem ali o ciclo de corte de juros e o que que ampara o que que justifica essa expectativa principalmente por parte do mercado que até a última reunião não era tão forte assim justamente foram os indicadores divulgados ali no intervalo dessas duas dessas reuniões com destaque justamente para o IPCA o IPCA apresentou um comportamento ali que está muito mais condizente agora com o que espera o comitê do que estava anteriormente a gente vê uma inflação que realmente ela tem sentido o efeito da política monetária e acho que é importante destacar dois pontos em cima dessa questão primeiro o efeito da política monetária ele é defasado como a gente sabe então já era esperado que a partir aqui justamente dessa janela a gente começasse a sentir efeitos mais perceptíveis em termos qualitativos da composição do indicador então está condizente já com o que a própria teoria macroeconômica sugere e ao contrário do que nós vimos no ano passado principalmente ali no terceiro trimestre onde a inflação ela cedeu bastante mas cedeu por conta de um movimento do governo ali de modificação ali nas alíquotas de imposto principalmente de energia elétrica e combustíveis acabou gerando um arrefecimento bem forte mas que não se sustentou ao longo do tempo a tendência é que esse arrefecimento que a gente está assistindo agora ele de fato se sustente porque novamente ele é fruto da ação da política monetária da ação do Banco Central em tentar retomar essa estabilidade de preços então acho que essa é a principal sinalização que a gente tem no intervalo dessas duas reuniões e que gera toda essa expectativa para que o ciclo de cortes ele se inicie tem toda uma questão ainda de incertezas então você citou o campo fiscal e eu acho que também tem pontos positivos ali no que diz respeito ao encaminhamento da nova regra fiscal no âmbito do legislativo e tudo mais mas a gente ainda não tem uma questão resolvida essa regra precisa ser aprovada e ela também tem medidas ali de sustentação para que ela ao longo do tempo né medidas ali fiscal que ainda precisam ser tomadas ao longo do ano destaque também para a reforma tributária e aí tudo isso vai ajudar a mitigar esse ambiente de incerteza né e aí para fechar é outra outra sinalização ali que ainda gera um pouco de incerteza mas que também acaba sendo um vetor negativo é o ambiente externo né a gente ainda vive uma conjuntura internacional super desafiadora né principalmente aqui no ocidente né com as principais economias avançando ali no terreno mais restritivo da política monetária então se você tem um pouco de otimismo aí por um lado porque a gente está vendo os resultados aqui no campo doméstico a gente ainda tem uma espécie ali de âncora ali por conta desse vetor internacional que não é tão positivo assim maravilha o Matheus eu quero agradecer sua participação obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e volte sempre volte numa próxima vez as portas estão sempre abertas para você para a Semicapital um abraço para você boa tarde uma ótima tarde a todos até a próxima valeu tchau tchau Matheus Pizzani economista da Semicapital Marcos Aravalho a gente estava falando sobre todo esse cenário e a gente tem visto recentemente uma situação um movimento bastante interessante porque muita gente fala assim poxa mas nas curvas de juros a gente já percebe que deu uma boa fechada e aí não tem tanta oportunidade mesmo que o Banco Central comece esse ciclo de baixar juros ou mesmo que dê sinais de baixar juros dessa sinalização o juros futuro já deram esses sinais de esgotamento depois de já ter antecipado bastante esse cenário de risco que tem dominado os negócios você acha que o comunicado do Copom de alguma maneira pode acionar uma nova queima no prêmio de risco a gente pode ver ainda fechar um pouco mais algumas curvas só de sinalizar ou só com o comunicado de amanhã ou boa parte dessa queima já foi precificada e não tem mais de onde tirar dessa curva de juros aí bom eu vou parafrasear um estudo inclusive saiu acho que ontem falo na memória de um grande banco um banco internacional que não fala de juros e não fala de bolsa mas fala de câmbio e o Goldman Sachs recentemente falou justamente isso que a nossa moeda nosso real aqui ainda tem espaço para continuar essa tendência de valorização então quando ele fala quando a gente fala que tem prêmio na bolsa olhando para os fundamentos a bolsa vamos fazer um grande resumo você tem que ter duas variáveis o fluxo de caixa que é a parte de cima e a taxa de desconto basicamente o que a gente está mudando agora no curto prazo é a taxa de desconto essa taxa de desconto quanto maior menor o valor presente e vice-versa então a gente está diminuindo a taxa de desconto as ações estão se valorizando a curva de juros também já fechou bem acho que tem espaço ainda para fechar mas talvez agora daqui para frente numa velocidade menor agora quando vem o Goldman Sachs falando que tem uma possibilidade existe a possibilidade o que o Goldman Sachs está falando talvez o nosso diferencial de inflação pelo menos no curto e médio prazo não seja tão grande diferencial de juros enfim outros fatores ele está falando que existe essa tendência ou o nosso preço justo da nossa moeda deveria ser menor ou seja a nossa moeda deveria se valorizar se não falo memória o estudo do Goldman Sachs estaria perto de 4,40 então todos esses fatores estão falando que temos mais upside no Iboveso temos mais upside nos juros temos upside no dólar particularmente agora a grande dúvida principalmente por um gestor de multimercado vamos dizer assim vai agradecer as três variáveis onde tem mais upside eu ainda olho para o longo prazo que a bolsa as ações tem mais upside por quê? porque a bolsa as empresas não tem só o efeito taxa de desconto tem o efeito também da melhora no fluxo de caixa possível dessas companhias no operacional dessas companhias ganhando receita e ganhando margem ganhando rentabilidade então acho que tem esse fator duplo que aí sim não está precificado agora me chamou a atenção até uma informação interessante que saiu um monitor do PIB aqui da Fundação Getúlio Vargas que mostrou justamente o inverso mostrou diferente do PIB e diferença do PIB e mostrou diferença do IBCBE que a gente discutiu aqui na semana passada então a gente pode deixar esse assunto para o segundo bloco mas talvez a gente precisa entender o que o Banco Central vai colocar na conta se é um segundo trimestre mais parecido com o IBCBE ou um segundo trimestre mais parecido com o indicador aqui da FGV porque se continuar fraca a economia até ele pode ter aquela sinalização muita gente vai me criticar agora Felipe mas que ele foi um pouquinho além da conta em relação aos juros olhando para esse indicador aqui do PIB da FGV ou seja jogou tanto a política monetária contra acionista que a economia realmente fez essa contração e contração muito forte então essa preocupação quanto que vai ser realmente o impacto no PIB e na atividade porque a inflação a gente já está sentindo até que o impacto tem sido benéfico aqui nas expectativas de inflação agora a preocupação em relação à atividade o PIB desse segundo trimestre para saber se o Banco Central realmente exagerou na dose ou no tempo do remédio era esse o ponto não sei se na dose Saravali mas o que tem sido criticado é o tempo prolongado muito prolongado esse juro restritivo em 13,75 se não me engano foi agosto do ano passado quase um ano de juros a 13,75 é bastante coisa levando em consideração que demora que são 6, 8, 9 meses para fazer efeito então um ano você pega o efeito e ainda contrata efeito mais para frente ainda então qualquer magnitude que começar a cair agora vai demorar para fazer efeito novamente é ao contrário isso que acontece? demora 6 a 9 meses também na queda ou na queda a coisa vai mais rápido? precisamos ver o tamanho do impacto do estímulo mas imagina que eu acho que não vai ter nenhum investidor nenhum empresário nenhum consumidor que vai sair correndo para você comprar se bem que eu vou deixar o último debate aqui a gente volta no próximo bloco mas o último debate é que o brasileiro ele é extremamente consumista então o brasileiro também adora ver um dinheiro na mão e sai consumindo que chama-se propensão marginal a consumir segundo os economistas propensão marginal ao consumo está certo Marcos Aravalli é deixa a grana na mão do povo para você ver o que acontece estimula a economia porque vai gastando dinheiro em todo lugar que pode a gente vai agora para um rápido intervalo na volta a gente continua nosso papo aqui do BMC Market obrigado pela sua audiência continue aqui com a gente porque ainda temos mais um bloco de conversa ainda temos mais assuntos a serem abordados aqui com o nosso caro Marcos Aravalli não sai daí o intervalo é rapidinho não sai daí